Começa agora o programa de Mercadante Governador. Nós estamos indo visitar uma família e uma mãe que tem um filho que é dependente de crack. Vocês sabem, a tragédia é que essa droga é para muitas famílias. O sofrimento, a falta de políticas públicas para atender, para reverter esse quadro. E nós temos que trabalhar na perspectiva de que o crack não é um problema das famílias ou daqueles que são dependentes. O problema é da sociedade, do Estado. Nós temos que trabalhar em parceria com o governo federal, com o principal, com as igrejas, com as famílias para reverter essa situação. Quando eu descobri que ele estava usando crack, ele virou um trapo. Ele não saía mais da cama, ele já tinha perdido o emprego, ele perdeu a vontade de se cuidar, ele já não se cuidava mais, ele já ficava o dia inteiro praticamente dormindo. E quando estava acordado era para usar crack. E isso foi desesperador, ele que é um moço de 1,76m, por aí, ele estava pesando em média 50 quilos. Ele é morto socialmente, ele é morto espiritualmente, ele não consegue ter convívio social, a não ser com os dependentes químicos do nível dele. Aí teve um dia que eu pedi para ele sair da minha casa. E ele saiu e eu, para ser sincera com vocês, eu fiquei em extrema agonia. Eu até achei que eu não ia ficar, mas eu fiquei em extrema agonia. Isso foi numa segunda-feira à noite, e quando foi na terça-feira eu estava perambulando pelas ruas, chorando, desesperada. E não era pensando nele voltar, era pensando como contornar esta situação, como libertar tantos jovens que estão na situação que ele está. Não adianta colocar o dependente para fora de casa, não adianta jogá-lo na rua, porque aí ele vira, ele acaba de se destruir e vai destruir outras pessoas. Então a gente precisa encontrar meios, a gente precisa urgentemente encontrar meios de recuperar os nossos dependentes. Antes, quando eu ouvia falar de cracolândia, eu nunca imaginava que um dia o craque chegaria dentro da minha casa. Eu nunca imaginaria que um dia ele pudesse destruir a minha família, no ponto que está destruindo. Isso, eu creio que vai ter solução, quando os governantes e a sociedade conseguirem enxergar que a cracolândia não é só lá no centro da cidade. A força com que a dona Marivalda narra a sua dor, a coragem com que expõe o sofrimento da sua família, é um alerta para toda a sociedade. Graças a sua dignidade e consciência, ela decidiu tornar público um drama que atinge 300 mil famílias no estado de São Paulo. Não é hora de culpar ninguém, mas essas famílias não têm como superar esse grave problema sozinhas. Essa briga de todos nós, independente de eleição, o craque a partir de agora deve ser tratado como o inimigo público número um do nosso estado. E a dona Marivalda merece ser o símbolo dessa luta. Propostas de mercadante para combater o craque. Eu vou combater o craque todos os dias do meu governo. Primeiro com a prevenção, educação de qualidade nas escolas, para que elas ensinem de verdade, sem aprovação automática. E que seja atrativa para os alunos, acolhedora, com esporte, cultura e lazer. Depois, com combate incansável ao craque, principalmente em torno das escolas. Porque é ali que os traficantes estão viciando as crianças e os nossos jovens. Nosso batalhão de proteção escolar vai agir no combate ao tráfico e à violência, lá na porta das escolas. E investir no tratamento dos dependentes. Em cada município do nosso estado, com mais de 50 mil habitantes, nós vamos instalar clínicas de reabilitação para o tratamento dos dependentes químicos. Eu confio que o mercadante vai ser um governador que o povo de São Paulo vai se orgulhar muito. Mercadante Governador